Quero uma resposta sua assim ó, papum Qual é o filme de ficção científica mais influente de todos os tempos? Isso é muito fácil, Metrópolis Aêêêê, mano Metrópolis, filme do Fritz Lang com o roteiro da Thea Von Harbour Que é tido como a ficção científica mais influente da história, mano Sem dúvida Ela realmente influenciou diversos filmes que hoje a gente adora, que são clássicos Mudou o cinema, lançou a tendência e continua influenciando tudo Até hoje, mano Até hoje, então você pensa o seguinte Hoje em dia, qual é um filme de ficção científica bastante influente Que gera tendência pra outros? Blade Runner Então você vai lá no Blade Runner, o cara de hoje, o cineasta de hoje Pega e fala, eu vou me inspirar no Blade Runner Tal, vou seguir o modelo de cidade que o Blade Runner fez, etc e tal Sem saber, esse cara também tá referenciando o Metrópolis Porque foi o que o Blade Runner fez O Blade Runner se inspirou completamente em Metrópolis Isso pra citar um exemplo Eu gosto de Star Wars, Star Wars é super original Metrópolis tava lá Metrópolis Tá em tudo, gente Sem brincadeira Pois é Tem influência de Metrópolis, tudo que você imagina Matrix tem influência de Metrópolis Na época e fez ao mesmo tempo o roteiro do filme e o livro Metrópolis Metrópolis Livro este que era inédito no Brasil até hoje, mano É engraçado, uma das obras mais fundamentais da ficção científica é completamente inédito 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 aqui no país Nem falava nada disso Sai só agora em 2019 E é muito interessante, se você gosta de Metrópolis, de cara a gente já deixa a indicação Desse lançamento da Aleph aqui Ele amplia o mundo que já é maravilhoso do filme É, pois é E como você falou, ela escreveu junto com o roteiro ao mesmo tempo O livro sai em 1925, o filme sai dois anos depois 27 E é uma produção muito próxima que ela teve com o Fritz Lang Eles trocavam muita ideia e tal Então 50% do mérito do filme Metrópolis é da Tevon Harbour Com certeza absoluta Então se a gente fala dessa influência toda, esse livro aqui era uma lacuna É uma lacuna que tinha que ser preenchida, é um livro fundamental para os amantes da ficção científica E sai agora pela principal casa editorial de ficção científica no Brasil Que é a editora Aleph, num projeto, bicho, de cair o queixo Um dos principais lançamentos do ano da editora Aleph O Metrópolis custa R$99,90 Tem 416 páginas Um projeto gráfico espetacular do Pedro Inui Olha essa capa, referenciando o filme, todo em dourado Bonito pra Dedéu, cara Espetacular, a tradução é do PTR site direto do alemão O projeto todo é feito em parceria com o Instituto Goethe E tem ilustrações do Matheus Ascioli também Que remete ao clima do filme e tal Ele reproduz algumas cenas dentro do estilo dele Olha, que livraço, tem extras sensacionais Tem texto no final do Anthony Burgess, do Laranja Mecânica Que também foi influenciado pelo Metrópolis Também Tem texto da cineasta Marina Persson Tem o programa do filme que eles distribuíram na época do lançamento, lá em 1927 É produzido aqui Tem extras, tem biografia da Thea Von Harbour Que projeto excepcional, cara Caprichado, caprichado, caprichado Muito, muito Então no oferecimento da editora Aleph Nós vamos falar aqui de Metrópolis Esse clássico Falar um pouquinho do livro e falar principalmente do filme, é claro Que responsa, que responsa, que tema grandioso, meu Deus Temo grandioso Você falou aí que a Thea Von Harbour é responsável por pelo menos 50% do sucesso do filme Metrópolis, né? Mas eu iria além Ela participou de todos os principais filmes do Fritz Lang Quando a gente fala Fritz Lang e lembra da filmografia dele Logo alguns clássicos vêm à cabeça Como por exemplo, Emmy, o vampiro de Dusseldorf Ela escreveu A saga dos Nibelungos, que foi em duas partes, inclusive, antes de Metrópolis Ela escreveu O primeiro grande filme de sucesso do Fritz Lang, A Morte Cansada Roteiro da Thea também Eles ficaram casados coisas de 11 anos E foi, assim, uma paixão baseada na criatividade mesmo Ele adorava ela como roteirista e ela adorava ele como cineasta E foi muito prolífico, assim, eles trabalharam junto um tempão Um dos extras aqui do livro é do crítico alemão Um dos críticos mais famosos da Alemanha é o Franz Rothsteiner, né? E ele fala assim, ó Tudo isso com participação dela Impressionante É impressionante, Drago Assim, você vê que foi um casal que surgiu pra mudar a história de cinema Pra mudar, cara Pra mudar tudo Uma loucura Pra mudar todo o jogo lá na Alemanha, né, cara? Fantástico, cara Porra, muito louco Mas vamos agora, então, voltar nos primórdios E entender como que surgiu o filme Metrópolis Como que isso aí foi feito E aí, então, acho que a gente pode partir do surgimento do Especialismo Alemão Que surgiu na década de 20 O Especialismo Alemão foi um movimento cinematográfico e artístico Que surgiu numa época em que a Alemanha tava politicamente arrasada Economicamente arrasada Tava muito abalada a Alemanha Então era um movimento que tinha um olhar muito pessimista Sobre a Alemanha, sobre a vida Então, ele era caracterizado principalmente por muitas sombras E por formas caóticas, né? É muito louco, eu acho O formato que eles dão pra cidades É muito louco, muito inventivo Pra todos os cenários, né? É bem caótico o negócio, assim Eu acho muito legal E o Especialismo Alemão foi ganhando força na Alemanha, né? Inclusive, acho que o maior expoente é o gabinete do Dr. Caligari Só que em 1925, a Alemanha começou a dar um pouco a volta por cima Por causa principalmente da entrada do Fordismo A Revolução Industrial, né? A linha de produção que o Ford criou Chegou na Alemanha E a Alemanha começou a se recuperar economicamente E aí, esse movimento do Especialismo Alemão começou a cair E começou a entrar um outro movimento que é a nova objetividade E nesse meio tempo aí, tava o Fritz Lang fazendo o Metrópolis Então o Metrópolis é, ao mesmo tempo, um grande representante do Especialismo Alemão Porque tem um pouquinho da estética do Especialismo Alemão Tem, é bastante Da temática A própria visão pessimista de mundo Tanto que é uma ficção distópica Tá presente lá Mas também tem um pouco da nova objetividade O Especialismo Alemão adorava mais o abstrato Enquanto que a nova objetividade adorava mais o concreto O lance das máquinas influenciarem o homem Aquilo, ao mesmo tempo em que é abstrato Por conta da máquina depois ser mostrada como figuras demoníacas Sim, quase orgânicas Quase orgânicas Exatamente, tá entremeado homem e máquina Tem umas cenas lá que mostram os trabalhadores no meio das máquinas E é quase uma fusão perfeita da humanidade com a máquina É um organismo mesmo É um organismo Então é uma visão abstrata do negócio Mas ao mesmo tempo também que é uma visão concreta Porque a máquina tem impacto direto naquela sociedade E isso muito vem da nova objetividade E todo o layout, essas formas anárquicas, sombrias Tá tudo lá também Então é um filme muito importante dos dois movimentos E tem um cara que foi muito responsável pelo surgimento do Metropolis E pela entrada do Fritz Lang na carreira de siriastra Que é o Eric Palmer O Eric Palmer era um grande produtor de cinema da Alemanha A Alemanha visava inclusive competir com Hollywood, Danielzinho Sim, claro E esse cara, o Palmer, ele estava à frente de uma das grandes produtoras da época Que era a Decla E produzindo uma porrada de filme bom Inclusive o Eric Palmer produziu o gabinete do Dr. Caligari também E esse cara era muito influente dentro do cinema E o Fritz Lang, depois da Primeira Guerra Mundial Foi trabalhar como ator de teatro Antes ele trabalhava como pintor e como escultor E numa das apresentações do Fritz Lang Estava o Eric Palmer Que ficou muito amigo do Fritz Lang E chamou ele pra trabalhar na Decla O Fritz Lang entrou lá e começou a trabalhar como roteirista Ele escreveu cerca de sete filmes Que foram filmar todos mudos Todos foram filmados E o Fritz Lang não gostou de nenhum Nenhum Ele falou, porra, ninguém tá sabendo dirigir o meu roteiro É isso que eu pensava Aí ele chegou pro Palmer e falou Olha, eu vou escrever, eu continuo escrevendo Desde que eu dirija, cara Dá a chance de eu dirigir E o Eric Palmer falou Tudo bem, então você vai dirigir o seu primeiro filme O primeiro filme do Fritz Lang dirigido por ele Saiu, portanto, em 1919 E é um filme que nem existe mais Foi perdido completamente Que é o Hal Bluth Não existe mais O primeiro de sucesso realmente do Fritz Lang Saiu em 21 Que é o Morte Cansada E foi em 21 justamente o ano em que ele casou Com a Thea Von Harbour Thea Von Harbour esta Que já trabalhava como roteirista E como escritora Muito antes De conhecer o Fritz Lang Dizem que a primeira publicação dela comprada por um jornal lá Ela tinha 9 anos de idade Pode crer Tipo, com 16 anos ela escreveu o primeiro romance É, ela era prodígio Prodígio E eles se uniram Primeiramente por conta do interesse em comum pela Índia Eles eram fascinados pela mitologia Pela religião Pela Índia como um todo Então eles estudavam a Índia e tal E os dois estudavam E acabaram se unindo por conta disso E foi amor à primeira vista Como a gente falou Os dois eram uma força criativa muito grande E aí eles começaram Você escreve Eu dirijo Você escreve Eu dirijo Apesar de parecer uma história de amor lindíssima Eles tiveram um romance muito conturbado Muito conturbado O Fritz Lang era um baita do mulherengo Mulherengo Dava várias escapadas Ela também dava várias escapadas também Tem várias tretas aí envolvendo o casal E teve um deles que declarou assim Acho que a própria Thea falou assim A gente ficou casado 11 anos 11 anos Mas 10 anos só durou porque a gente estava ocupado fazendo filme O amor pelo filme antiga os vídeos Da hora Eles se divorciaram em 1933 Porque ela casou com um indiano Que era ator também Que era conhecido no cinema E casou escondido Porque nessa época já tinha o regime nazista E proibia a relação entre pessoas de etnias diferentes na Alemanha Ela casou escondida Mas aí eu já acelerei um pouco Já dei spoiler Aí depois que eles se divorciaram E mano O primeiro grande Depois do Morte Cansada Eles escreveram E fizeram juntos E também produzido pelo Palmer Os Nibelungos E Os Nibelungos é incrível É uma epopeia gigante Um épico Um épico mesmo E feito inclusive em duas partes Esse filme ganhou o mundo inteiro Foi inclusive reproduzido nos Estados Unidos No cinema de lá E foi absurdo o sucesso Foi absurdo 1924 Nessa época 1924 Já não tinha mais a produtora Decla A Decla foi adquirida pela UFA Que era maior ainda E que tinha laços muito estreitos Muito estreitos com os Estados Unidos A Decla Antes de ser adquirida pela UFA Tinha um monte de rede de cinema Adquiriu um monte de rede de cinema na Alemanha E aí quando foi adquirida pela UFA A UFA fez uma parceria com os Estados Unidos A gente cede salas de cinema aqui Para os filmes de Hollywood Em troca vocês ajudam a financiar os nossos filmes alemães Rolava até uns intercâmbios assim de talento O Fritz Lang nessa época ele foi para os Estados Unidos Ficou fascinado com Manhattan Ele foi na exibição do Nibelungos E quando ele foi ele ficou abismado Quando ele chegou em Nova York ele falou Caramba que cidade Isso é importante Mas vamos falar a verdade Não existia cidade como Nova York na Europa naquela época Manhattan sempre foi uma loucura né cara Prédios altíssimos E ele fica fascinado por isso Esse detalhe é importante Porque vai desdobrar daqui a pouco Não, devemos até falar no que? O Metrópolis mesmo Metrópolis Ele pega a cidade de Manhattan E fala Eu vou usar isso como referência Para a construção da minha cidade futurista de Metrópolis O visual de Metrópolis então É muito retirado de Manhattan Total Né, que na época tinha prédios no estilo art deco e tal E ele pega tudo isso daí E leva para o filme dele Essa visita ele estava acompanhado inclusive do Eric Palmer Você vê, 24 os Nibelungos O Fritz Lang já tinha feito vários filmes O nome dele estava no auge Nas alturas Nas alturas Lá na Alemanha Foi aprovado portanto Um orçamento Para o projeto mais ambicioso deles até então O Metrópolis Que mano Na época Era mais de um milhão de marcos Era um budget assim Ridículo Ridículo Os caras falaram louco Tenho certeza O que vocês estão fazendo É Mas os caras confiavam Falavam não É o Fritz Lang É a Tevon Harbor É o Eric Palmer Não tem como dar errado Não tem como dar errado Vamos dar Vamos aprovar esse orçamento aí Porque aí os caras começaram a produzir a ficção científica deles E foi o primeiro filme A trazer uma cidade inteira Futurista Para as telonas Já tínhamos filmes de ficção científica Como a gente falou O primeiro é de 1902 Mais de 20 anos antes Que é o Viagem à Lua Do Georges Méliès E os caras começaram a produção Danielzinho Eram cenários Gigantescos Que eles construíam Porque Metrópolis Aí a gente entra um pouquinho na sinopse É uma cidade futurista Que dividida em três níveis O nível superior É onde fica a aristocracia É o paraíso E é realmente Remete ao paraíso mesmo Toda a maneira como ela é Mostrada Fotografada É para Sim Tem o Jardim do Éden lá Isso mano Isso parece o Olimpo Muitas vezes E é só uma casta super privilegiada Pouquíssimos morando lá em cima E o que eles fazem lá? Se divertem Curtem Praticam o ócio O ócio O onanismo As festas maravilhosas É, mas claro que eles só conseguem fazer isso A energia só chega lá Porque tem gente se fudendo lá embaixo Tá ligado? E aí nós vamos para o lugar inferior Que representa o inferno O subterrâneo O subterrâneo É lá que vivem os trabalhadores Que manipulam as máquinas Povão Vive nós Vai estaria A gente ia estar lá Meu Deus E os seis também Uma galera ia estar lá Se ferrando Trabalhando nas máquinas Só as mãos A cabeça estava lá no superior E no inferior estavam as mãos Estavam os trabalhadores Que manipulavam as máquinas Máquinas essas Que geram energia para a cidade inteira Ainda tem o nível intermediário Que mostra carro Mostra avião Aqueles prédios O legal, mano É que o superior remete ao paraíso O inferior remete ao inferno Mas tem uma cidade no inferior também E a cidade Eles construíram vários cenários De verdade, Danielzinho Colossais assim Para eles atuarem lá embaixo Saca? Era tão descomunal a parada, Drago Tão gigante Eram sets assim maravilhosos Que se você assiste Metrópolis Você se impressiona até hoje Não tem jeito Assistindo agora em 2019 Você fica boca aberta Boca aberta até hoje Tá ruim dessa produção Se você se diz cinéfilo Você só pode falar Eu sou um cinéfilo de respeito Depois de ver Metrópolis Depois de ver Metrópolis Não tem jeito E a parada era tão grandiosa Que parece que eles usaram Mais de 36 mil figurantes Figurantes Desses daí Sei lá Milhares Eram crianças Porque uma das cenas mais impressionantes do filme É já no final É o resgate das crianças Bicho De uma inundação que acontece 36 mil figurantes, Drago E muitas dessas crianças Desses figurantes Eram moradores de rua Eles pegavam qualquer um Que tava lá Vem pra cá Vem cá Dava um pouquinho de comida Prometia brinquedo pra criançada E eles mesmo se ofereciam lá Pra fazer as gravações Vocês viram o tamanho A envergadura desse projeto Pois é Pensa 1927 E o meio A parte da cidade em si É a referência que nós falamos Dos prédios de Manhattan Só que ao mesmo tempo Que é uma cidade muito grande E é bonito o jeito que eles fazem Danielzinho Sensacional Ao mesmo tempo que ela é muito grande Prédios muito altos As ruas são tão estreitas Que dá uma sensação claustrofóbica Uma sensação de tipo Caraca que cidade opressora Que eu tô vivendo aqui E avião passando E carrinho pra todo lugar E como é que eles faziam Esses cenários muito grandes Que não dava pra você construir Usavam maquetes Maquetes não é um negocinho assim não Maquetes grandes também De 3 metros de altura Maquetes enormes E pinturas Aí entra também De tudo isso Como é que você faz Maquete Pintura Parecer uma cidade viva de verdade Com stop motion E com jogo de iluminação Aí entra outro gênio Outro gênio Que tava junto lá com Fritz Lang Que é o Eugen Schwester Schwester Esse alemão aí Era especialista Em efeitos especiais Pegava os desenhos Que a galera fazia da cidade Iluminava de um jeito Que pareciam que elas Eram verdadeiras Pegava as maquetezinhas Às vezes Danielzinho 8 dias de filmagem Movendo carrinho Por carrinho Luz por luz Porque além do carrinho A cidade é viva 8 dias pra fazer 10 segundos de filme O Schwester Também usava Jogo de espelhos E perspectiva Pra incluir O humano De verdade Na maquete Que ele não caberia Isso é uma parada Absolutamente sensacional E foi muito utilizada Até que virou Ficou conhecido como Método Schwester Efeito Schwester O Hitchcock usou e tal E tem uma demonstração Disso muito interessante Naquele canal Entreplanos Entreplanos Fez um bom vídeo Explicando porque Metrópolis É a obra mais influente Da ficção científica Mundial E ele mostra Lá com ceninhas E tal Essa parada Vai no canal De Interplanos Que é ótimo Dá uma olhada O canal de cinema Fudido aqui Acho que é o melhor Do Brasil De cinema Hoje em dia Porque ele faz Uns ensaios Incríveis E lá ele mostra Na prática O funcionamento Como funciona O efeito Schwester O filme Tem ainda a presença De um robô Que está na capa Inclusive aqui do livro É outra coisa Que fez história Dentro do cinema Sim É a figura mais emblemática De Metrópolis De Metrópolis Que ficou Porque as vezes Você não sabe nada De Metrópolis Não sabe dessa influência Mas nesse se liga Mas você já viu Em algum momento O robô Você já viu O clipe do Radio Gaga Do Queen Que tem o robô Que tem o robô Você viu um clipe Da Lady Gaga Que tem o robô Da Madonna É Não tem jeito A moda usou muito Muito O C3PO É baseado No robô de Metrópolis Na robô Porque é uma robô E a robô do Metrópolis A roupa dela A armadura dela Era madeira Era feito de madeira E pintado de um jeito Que parecia metal Ou seja Com brilho Com reflexo Só que isso era tudo Da pintura E a atriz principal do filme Já nós vamos falar Um pouco dos atores É a Brigitte Helm Ela além de fazer a Maria Que é a moça Que mora nos subterrâneos E que é a líder Dos operários Que faz discursos Motivadores Motivadores Para os operários Buscarem uma vida melhor E tal A Maria Também estava na roupa Do robô E era uma roupa desconfortável A peça Mano Espetável Ela por dentro A hora que ela ia sentar Ela fica deitada Ela fica sentada Ela levanta É impressionante O funcionamento do robô É impressionante Impressionante E ela faz o robô E por que que é ela Porque o robô Em determinado momento do filme Se transforma Em uma mulher Sim Porque uma das habilidades dele É imitar Humano à perfeição Uma das tramóias do filme ali Perpetradas pelo Joe Frederson É Que é o ricão máximo lá Que comanda a cidade lá no topo Ele pede pro cientista O Hotwang Também Que é um Importantíssimo No filme Porque ele meio que dá Cria esse visual Do cientista louco Pode crer É uma figura Importantíssima também Ele fala pro Hotwang Ele fala Olha você precisa Criar um robô A imagem da Maria Que tá causando confusão Lá no subterrâneo Aí vamos falar então Da sinopse A gente já falou Que tem os trabalhadores No inferior E a aristocracia Lá no topo E a Maria Tá lá fazendo aquela galera Tentar uma vida melhor Tá incentivando a vida melhor Ela é muito bondosa Ela faz discursos Bem religiosos Motivacionais Bem motivacionais Bem apaixonados Não necessariamente instigando Uma revolução Nem nada Mas pra confortar Aquelas pessoas lá E mostrar que a vida Pode ser melhor Então nós temos a Maria Embaixo Descontando como uma líder E em cima tem o Joe O Joe Frederson Frederson, verdade? O chefão O chefão Dono da Torre de Babel E esse cara tem Isso, a Torre de Babel É impressionante Impressionante também É um marco do filme O Joe tem um filho Que é o Freder E o Freder Ele decide ver Como funciona O inferior O Freder é o protagonista Do filme todo Durante um desses momentos Que ele tá lá Num jardim maravilhoso Só curtindo a vida E tal Ele vê a Maria Com um monte de criança A Maria levou umas crianças Do subterrâneo Pra conhecer lá Como é que os ricos Viviam e tal Aí ele tem esse momento Esse choque Fala Nossa Primeiro Quem que essa mulher Que ela é muito linda Fica imediatamente Apaixonada por ela E quem que são Essas crianças Que parecem tão sofridas Aí ele desce lá Fica atônito Com o que tá acontecendo É legal que as crianças Ficam atônitas De ver a luxúria Lá de cima E depois ele fica atônico De ver a pobreza De ver a pobreza De ver a pobreza E tem uma das cenas Mais impressionantes Nesse filme Que ele começa a delirar E tal E ele vê uma máquina gigante Todos os Um monte São centenas de trabalhadores Entrando num buraquinho E de repente vira uma bocona Que é o deus Molo Que até aparece Molo Na tela E é uma cena bem impressionante Ele fica chocado com aquilo E a partir de então Ele vai fazer um papel De messias O cara que vai tentar Melhorar a vida Daquelas pessoas Daquela galera E transformar aquele sistema ali Também movido pela paixão Também movido pela paixão Pela Maria Que ele teve A primeira vista E ele vê o discurso dela E tal Entende o que ela tá querendo dizer E ele quer ser um mediador Realmente Entre a parte de cima A parte de baixo Antes de seguir O Moloch Essa figura que acontece no filme Que no filme É só uma pincelada O Moloch inclusive É um deus pagão No cristianismo É um demônio E no paganismo Os rituais Dizem que os rituais Pra Moloch Envolviam sacrifícios humanos Daí a visão Que ele tem lá Porque os trabalhadores Que andam tudo De cabeça abaixo O tempo todo assim Marchando pro trabalho Indo e saindo do seu turno Eles estão entrando Na boca da máquina É uma máquina mesmo Eles estão lá trabalhar Só quando vira Moloch A visão é que eles estão Sendo sacrificados Lá dentro Estão sendo mastigados Estão sendo mastigados E isso é um negócio Que é rapidinho No filme Você vê o Moloch Você vê de vez em quando Alguns pentagramas Mas no livro Isso é muito mais desenvolvido Muito melhor Esse lado esotérico É muito melhor desenvolvido E é bem interessante O filme como eu falei No começo O livro ele expande muito O filme E trata muito melhor Alguns coadjuvantes E tal Tem até coadjuvantes a mais Coadjuvantes a mais Então se você gosta E o Metrópolis A gente já vai chegar lá Mas ele tem uma história De exibição complicadíssima Ah já vamos chegar também Então tem vários furos E tal E são poucas pessoas Que viram o Metrópolis Do jeito que deveria ser E aí você tem Todos esses pequenos problemas Que tem nos cortes Do Metrópolis Aqui na íntegra Certinho Na íntegra tudo certo E um monte de coisa Que as pessoas reclamam Que o filme é meio esquisito Não explica alguns assuntos No livro está tudo certinho Está tudo certo E aí beleza Concluindo a sinopse É isso Aí o Freder vai tentar Fazer a conciliação Entre todos os lados Acho que nem é bom Antes dar spoiler De como termina o filme E tal Porque é incentivar você Realmente assistir Aí basicamente tem isso A encomenda de um robô Que simule a Maria Ah é tem robô Verdade E aí começa Não mas aí o Joe O cara lá de cima O Joe Ele fala Puta agora Esses caras vão se rebelar Contra mim Eu tenho que conter eles Aí ele descobre Esse cientista maluco Como é o nome dele Hotwang Isso O Hotwang Que ele já tinha Uma história pregressa O Joe Ele roubou a esposa Do Hotwang Eles são brigados Tem uma treta entre eles Entre eles já Mas ele concorda Fala tá bom Eu inventei esse robô aqui Maravilhoso Que é capaz de realmente Parecer uma pessoa Eu vou fazer esse favor Vou quebrar seu galo E eles sequestram a Maria E o robô Assume a forma da Maria É colocado no subterrâneo Né E todo mundo pensa Que é a Maria de verdade E aí o robô Começa a fazer Outros discursos Ele começa a propor Uma revolução armada mesmo Tipo Isso não pode acontecer E tal E aí tem uma das principais Discussões do filme Que é a luta de classes Né cara É É um filme 27 Que fala de luta de classes Fala sobre política Fala sobre miséria Fala da máquina Tomando o emprego dos homens Olha essa sacada Olha a importância disso Eles percebem que um filme De ficção científica Pode falar De assuntos Super contemporâneos Importantes pra caramba Necessários pra população Foi o primeiro filme que fez isso E até hoje Todos os filmes de distopia Fala isso Fala isso Todos os filmes de ficção científica Tentam fazer uma mescla Entre realidade e ficção É E por que que o robô Fica incentivando os caras A fazer luta e tal Porque aí O superior Tem uma desculpa Para usar de violência Contra eles E novamente Devolvê-los pro subterrâneo Né E amansar a galera A base da pancada Porque se eles fossem fazendo Pelo discurso da Maria certinho O lado de cima Não ia ter desculpa Para mostrar que não Olha não é bem assim Entendeu Mas usando de violência Aí pronto Eles iam conter A revolução deles E o robô desce lá E a galera fica até confusa Tipo pô Maria Você falava uma coisa antes E agora você está falando outra A ideia é realmente Confundir a galera E olha só o negócio da realidade O que que eu falei No começo do vídeo Esse tempo Onde o filme Estava sendo produzido Foi produzido em 26 Estava rolando o Fordismo Lá na Alemanha E tinha um monte De lutas sindicais Acontecendo por causa Do Fordismo lá Então luta de classes Lutas sindicais As máquinas entrando Na produção de massa Tudo isso estava acontecendo Na Alemanha E tudo isso é mostrado No filme O filme é um reflexo total Da Alemanha naquela época Só que ele tenta pegar Num futuro situado 100 anos na frente É 2026 2027 2027 Não 2026 Que é o ano Que o filme foi produzido É isso 100 anos depois 2026 E o filme O filme é muito Muito bonito O cara que cuidou Da fotografia dele Se você pega Só fotos De Metrópolis Na internet Você já vê O quanto é lindo Você fica embasbacado Os takes são maravilhosos É um filme assim A sinopse pode até parecer básica Mas ele lida Com esses temas todos E experimenta muito o Draco Tem cenas lá Que são Completamente impressionantes A dança Da Maria Porque tem um Maria roubou Tem um bordel Uma casa de shows Uma boate E ela vai lá Ela vai tentar seduzir Os homens que estão lá A dança dela Como esses caras começam a perceber A loucura que vai tendo Tem uma cena lá Que ficam vários olhos Aparecendo Bicho São momentos brilhantes Do cinema Uma jogada de efeito especial Que aí entra o Shriften Também É E é tipo Um ou dois momentos brilhantes O filme tem um monte Tem pelo menos uns 10 momentos Completamente inesquecíveis Tem uma cena lá Que são Sete Pecados Capitais Umas estátuas Todas as caveiras Que eles ganham vida É arrepiante É simplesmente espetacular O filme visualmente Ele é estupendo A cena em que o robô Se transforma na Maria Nossa senhora Tem umas aureolas de energia Em volta Vom 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 Rodando em volta dela E aí ela se transforma Cara Esse efeito aí Ninguém sabia Como que o Shriften Tinha conseguido fazer E lá em Hollywood Anos depois O pessoal ainda tentava Fazer coisas assim Nos filmes deles Falava A gente não consegue Eles falavam com a Alemanha Gente Por favor Alguém fala aí Como é que o Shriften Fez isso Pra gente Que a gente quer fazer Aqui também Entrava desesperadamente No Youtube E colocava Como fazer alos de energia Igual Metrópolis E não achava nada Não achava nada Porque não tinha Ele tudo E eles ficavam Impressionados Você vê mano Os Estados Unidos Que tinha a maior indústria De cinema do mundo Já desde aquela época Até hoje Não conseguia reproduzir O que Metrópolis fez Cara Você vê só Qual a importância Do filme né Aí o filme estreou Em 27 E Mas você não falou um detalhe importantíssimo Tudo isso aí O budget Foi lá pra casa Caralho A bala começou falando lá Do 1 milhão de barcos 1 milhão de barcos Terminou em 5 milhão e meio Demorou quase 2 anos Pra fazer o filme Foi um negócio Assim Estourou todos os orçamentos Os caras ficaram loucos Quase estourado Em mais de 3 vezes Praticamente levou a falência A UFA A UFA Foi um negócio assim Tipo Não dá mais Durante a produção A UFA O orçamento foi tão estourado Tão estourado A UFA ficou tão puta Que demitiu o Palmer Durante a produção O cara era importante Pra caramba na indústria Mas o filme começou A dar tanta dor de cabeça Durante a produção Que fala assim Sai fora Eric Palmer Sai daqui E o cara foi demitido Daí o zílio E o orçamento Estourando Estourando Aí você Bom é beleza O filme tá ficando foda Estreou em 27 E foi um Fracasso A gente fala tudo isso Chega a ser impressionante Falar que é um fracasso Chega a ser impressionante Porque chegou quase 3 horas De duração E a galera Os primeiros críticos As primeiras pessoas Que viram Ficaram tipo Entediados Não entenderam Porque é um filme A frente do tempo Muita gente não entendeu Muita gente ficou cansada Por conta da metragem Esse é o mal de você Ser muito da vanguarda Ser muito gênio Tá muito a frente do tempo Eu sei que é isso É complicado mesmo Bem complicado Mas aí não entenderam nada E a solução da distribuidora Foi falar assim Bom, tá muito longo As pessoas não estão curtindo Ver o filme Não vão ver A UFA recolheu Recolheu E picotaram o filme E fizeram o que Tiraram o Fritz Lang Tiraram o Fritz Lang Da jogada Sai fora o Fritz Lang Editaram todo o filme De novo Sem o Fritz Lang Reduziram pra uma hora e meia Mais ou menos Aí teve vários cortes E foi distribuído errado No mundo inteiro Então aí o que aconteceu Eles tinham 3 negativos 3 rolos de filme Isso Um ficava na Alemanha O outro foi pra outros países E o outro foi pros Estados Unidos Chegou nos Estados Unidos Quem distribuía lá Era a Paramount A Paramount e a Metro Golden Meier Eram parceiras da UFA Que botavam o dinheiro Aquela parceria entre norte-americanos e alemães Que eu falei A Paramount pegou Deu pra um cara cuidar Falou Cuida desse filme aqui O cara viu o filme Falou Isso aqui é uma porcaria Não gostou também Falou Eu vou mudar esse filme aqui Pra contar outra história Picotou o filme Reduziu pra uma hora e meia Remontou um monte de coisa Remontou Mesmo porque O filme tinha mais de duas horas e meia Isso significava que ele ia ser exibido Sei lá Quatro vezes na sala de cinema Se os caras picotassem pra uma hora e meia Dava pra exibir sete vezes E ganhar muito mais dinheiro Reduziram o filme inteiro Então você Aí os outros países Que receberam aquele outro negativo Fizeram a mesma coisa Então você tinha três versões de Metrópolis Rodando em simultâneo E olha, a gente tá falando Do final da década de 20 Começo da década de 30 Pouquíssimo Só essas pessoas que foram Na pré-estreia do bagulho Na primeira exibição Viram o original Que assistiram Metrópolis completo Isso daí Essas cópias estragadas Reduzidas e tal Ficaram rodando no mundo Até 2008 Até 2008, galera Pasmem A versão mais próxima Do que a gente tem A Metrópolis Concebida pelo Fritz Lang Pelo Teatro Foi descoberto em 2008 Foi montada agora em 2008 Descobriram um rolo desse daí Mas antes de entrar nessa história Só quero falar uma coisa Que mesmo todo picotado e zoado O filme influenciou Todo mundo Todo mundo Porque foi em 2008 Como você falou Que veio o mais próximo do original Só que antes disso Saiu o Brady Hunter Antes disso saiu o Aliens Antes disso saiu Todos esses grandes filmes Que se basearam em Metrópolis Porque mesmo com todos Esses picotes aí O que era genial Era a parte mais experimental Aquelas cenas que eu falei Que realmente Chacoalharam o mundo do cinema O filme é o primeiro Elas ficaram nesses cortes aí Ficaram A história era meio truncada O primeiro zoom shot No cinema Um take com um zoom de câmera Tá no Metrópolis também Ou seja O filme era realmente Tecnicamente Muito à frente Além da história ser foda Por ser a distopia Tecnicamente ele era impecável Eu lembro que muita gente Falava Metrópolis Metrópolis E eu sempre me interessei Para o cinema Meu pai sempre gostou muito E tal E aí quando eu era Sei lá Devia ter meus 17 17 anos Eu achei uma fita Do Metrópolis Uma locadora Lá em Bragança Assisti a parada Assistiu em VHS VHS E era tipo Um filme de uma hora e meia Uma trilha sonora bizarra Bizarra Uma bosta Eu falei assim Pô interessante né Sei lá Também não tinha Nenhum amadurecimento De cinéfono Nem nada Mas eu achei o filme Eu falei Ah legal e tal Filme esquisito né Deve ser porque é velho e tal Aí agora Eu assisti Recente agora Tá no Youtube A versão certinha Sim pode assistir inteira lá Eu assisti essa versão E bicho Aí sim Ganha muito né Pelo amor de Deus cara Com a trilha Que foi pensada mesmo Na época e tal né Depois os caras Refizeram a trilha e tal Hoje em dia você tem O Metrópolis como deveria Ainda falta uma cena ou outra Eles substituíram por Letreiros na tela Explicando o que estava acontecendo Só que você já tem Uma versão muito mais próxima E puta que eu pariu Que filmaço Filmaço né Que filmaço Muito bom E ó Você falou de 2008 De fato ele foi encontrado em 2008 Mas ainda antes de entrar nessa história Tem que dizer que Em 2001 O filme Foi o primeiro filme A se tornar Patrimônio intelectual Da humanidade Pela Unesco É patrimônio da humanidade Foi no mesmo ano Em que entrou A nona sinfonia de Beethoven Todos os textos Do Wolfgang von Goethe Tudo entrou lá E em 2001 Não tinha descoberta ainda Não tinha A versão final Que é muito superior A parada Pois é E como é que foi feita Essa descoberta aí Do Metrópolis Em 2008 Os filmes Esses que circulavam na época O original O mais próximo dele Porque ainda não é o totalmente original Não Falta cerca de um quinto Tem umas duas, três cenas faltando ainda E depois a gente fala Por que o pessoal sabe Que tá faltando essas cenas Ele foi adquirido Por colecionadores Por pessoas do meio Que trabalhavam lá na UFA Um cara catou E esse cara levou pra Argentina Ele era argentino E lá ficou Durante muito tempo Ele doou isso daí Isso aí foi parar Num museu Em 1992 Foi parar no Museu Delcine Em Buenos Aires E quando o cara Deu o filme lá Ele falou que Quando ele tentava exibir Esse filme Era um sufoco Porque já não tinha maquinário Não era DVD Que você botava o disco Era um original De 1927 E pra exibir Era difícil E nossa Era duas horas e meia De perrengue Pra fazer esse filme rodar E o cara Pô, duas horas e meia Como assim? E beleza O filme ficou lá Nos arquivos Do Museu Delcine Até que em 2008 Alguém resolveu pegar E vamos reexibir Isso aqui Vamos ver isso aqui E aí eles entenderam Por que o cara falou Duas horas e meia De perrengue Porque na cabeça de todo mundo Era tipo uma hora e meia Duas horas no máximo Que sabia que tinha metrópole Que tinha de filme Não Duas horas e meia Não é porque Era duas horas e meia Tentando fazer o filme rodar Não, duas horas e meia Realmente tinha o filme Aí os caras Porra, é o filme original Porra E aí foi uma descoberta E tanto Passaram pra vários especialistas Avaliarem se era realmente E os especialistas Eles foram atrás Das partituras Da trilha sonora Porque na década de 20 A trilha sonora do filme Era tocada ao vivo No teatro Então tinha uma orquestra Lá tocando ao vivo E as partituras tinham O esqueleto do filme Montado Cena após cena Pra saber Agora entra isso aqui Agora entra isso aqui E aí eles foram avaliando A partitura e avaliando O filme E batia tudo Exceto por duas Três cenas E aí foi restaurado Pela Murnau Foundation E a trilha foi recomposta O cara que fez A trilha sonora De um dos filmes Do Dr. Mabuse O cara que fez A trilha sonora O nome impronunciado Tá na tela aí Ele que fez A trilha sonora Que não encaixa De jeito nenhum Tem inclusive na internet Uma crítica ótima Do Pablo Vilaça Ao filme E o Pablo Vilaça Fala que Tentou ver com essa trilha Não conseguiu E falou Eu recomendo vocês Botar no mútuo E só assistir Sem ouvir nada De tão bizarra Que era a trilha Essa trilha não tá mais Agora tá a trilha Desse cara Que é a trilha Original do filme E tá no Youtube Pra vocês assistirem Duas horas e meia aí O filme é lindo Nessas cenas Dá pra perceber bem Quando a cena Do resgate Dos originais Na Argentina Porque ele diminui bem A tela assim Fica uma margem Zona preta Os cantos assim Fica mais chamuscado Algumas cenas São bem chamuscadas Foi o máximo Que deu pra fazer Mas o filme Fica muito mais compreensível Tem muita das cenas ali Muito mais desenvolvimento De personagens A própria cena Do resgate das crianças Na inundação Da parte de baixo Lá é muito melhor Nessa versão final O filme ganhou Uns 40 minutos De desenvolvimento Que é muito importante Muito importante Então beleza O Metrópolis Saiu Hoje a gente tem A versão original Dele né Mas lá atrás Quando ele Tirar o Fritz Lang Da jogada Falou Fritz Lang Você não vai mais Apitar em nada aqui O Fritz Lang Saiu também Da UFA Abriu sua própria Produtora Lançou mais dois Filmes mudos Seus últimos dois Filmes mudos Foram feitos assim E teve um cara Que curtiu pra caralho O filme Um cara que era Fã de cinema Só que ele não era Só um fã de cinema Ele era o tremendo Do desgraçado O maior vilão da humanidade Adolf Hitler Adorou o filme Adorou O Adolf Hitler Era fã de cinema Até a gente vê Muito isso Do filme do Tarantino É Que mostra esse lado Filho do Hitler O Bastardes e Godes O Hitler fez o que mano? Ele e o Goebbels Que era o ministro Da propaganda dele Chamaram o Fritz Lang Que é judeu Chamaram o cara E falaram assim Ó A gente sabe que você é judeu Mas a gente pode te converter Do nosso lado E a gente quer que você Cuide Da nossa Da indústria cinematográfica Do regime nazista Porque a gente gostou Muito do Metrópolis E claro Chamaram até a Von Harbour Junto O que que o Fritz Lang fez? Deu no pé Deu no pé Fui pra França Falou nem a pau Ficou assustadíssima Falou aqui Que eles vão Ignorar que eu sou judeu Até quando foi conveniente Pra eles Fugiu pra Paris Deu no pé Até a Von Harbour Aceitou Aceitou Ela se filia Ao partido nazista Se filia Ao partido nazista E também muitos atribuem Ao fato de ela Vim de uma família De políticos Ela era de uma família Aristocrata De muitos políticos lá Que influenciaram a Alemanha Em partidos anteriores Muito antes de surgir O regime nazista Ela depois foi condenada Por causa disso Depois da guerra Ela declarou que fez isso Pra proteger imigrantes indianos Porque ela era casada Com aquele indiano lá Então ela declarou isso daí E acabou sendo depois Perdoada no negócio Mas na época Muitos anos depois Muitos anos depois Mas na época Ela aceitou E acabou trabalhando ali Como roteirista De várias produções Cinematográficas Do regime nazista Né mano O Fritz Lang Deu no pé E aí o Fritz Lang Foi pra Paris E depois disso Onde é que ele foi Encontrar emprego Nos Estados Unidos Pra azar dele Por quê? Quando a Paramount Picotou o filme dele Completamente lá Ele ficou pistola E falou Eu nunca mais Piso nos Estados Unidos Se puder evitar Acabou indo Pros Estados Unidos E lá continuou Fazendo uma porrada De filme Um monte de filme Só que os críticos Dizem que a parte dele A parte que ele produziu Nos Estados Unidos Nunca chegou aos pés Do que ele fez antes Na Alemanha De tudo que ele fez Com o Kevin Harbour Tanto é que todos esses Entraram pra história A gente cita aqui E vai continuar citando Por muito tempo A carreira norte-americana dele Não é tão citada Não, não é tão citada Aliás Apesar de ter momentos Ótimos Ele foi para os Estados Unidos Em 34 Um ano depois De ele se divorciar Que eu falei Que ele se divorciou Da Téia em 1933 Ele foi Um ano depois Ele foi Para os Estados Unidos E ainda Antes de rolar Realmente a guerra E tal E até Evan Harbour Teve um final Trágico Mas meio condizente Com a história dela O Drago Chega a ser até Meio poético Um dos textos de apoio Aqui fala isso Ela morreu em 1954 Enquanto ela cuidava Da Rezibição Do Morte Cansada Que é o primeiro filme Que ela fez com o Fritz Lang Ela tomou um tombo lá E morreu em decorrência disso Nossa Trabalhando Na Rezibição Trabalhando no cinema Na Rezibição Caiu e morreu Caiu e morreu Enquanto o Fritz Lang Estava fora E um filme chamado A Morte Cansada Putz Pode crer Que loucura mano É um final digno De um roteirista Nossa cara É Mas é um final triste Não deixa de ser um final triste Claro A Morte Ciga é triste Mas trabalhou cansando Trabalhou cansando não Morreu trabalhando Desculpa Bom O Fritz Lang Nos Estados Unidos Depois ele viveu Pra ver alguns dos filmes Que se basearam Em seu clássico Metrópolis E no As influências Claro Não ficam apenas no cinema Pegou Toda a produção Da cultura pop Chegando nos quadrinhos Também Qual que é a cidade Do Superman Bruno Metrópolis Os filmes do Tim Burton Eles bebem muito No expressionismo alemão O Batman do Tim Burton É muito Principalmente O Batman Retorno A Gotham City E tal Pô Tem no primeiro Batman Todos os filmes do Tim Burton No primeiro Batman O que acontece O Batman sobe O Coringa sobe A mocinha sobe E tem uma luta em cima De uma catedral gótica E acontece exatamente isso No Metrópolis Sabe Um dos grandes momentos Do final lá São os caras em cima Brigando em cima De uma torre Então é assim Realmente impressionante Está pra tudo Quanto é lado Pra tudo quanto é lado Você falou do Superman O Superman tem um quadrinho Chamado Metrópolis Que é um Elseworld Um mundo alternativo De como seria o Superman Na visão do mundo Do Fritz Lang Quadrinho legal pra caramba Do Roy Thomas Muito bom É verdade Do Roy Thomas Onde eles escancaram Essa homenagem Que até então Era o nome da cidade Só Metrópolis também Tem um mangá Chamado Metrópolis Do Osamu Tezuka O deus do mangá Eu vi na internet Textos que dizem Que Osamu Tezuka Era muito fã de Metrópolis Por isso quis fazer Sua própria versão E também vi textos Dizendo que não Que ele nunca viu Metrópolis E que ele não se influenciou em nada Mas é fato que acaba influenciando Mas eu acho difícil Ele nunca ter visto Que apesar do mangá Ser uma história Completamente diferente Tem uma cidade futurista Tem uma torre Tecnológica altíssima Tem robôs Se passa num futuro distópico Então foi influenciado Com certeza E chama Metrópolis É exatamente o mesmo nome Anos depois Da morte do Osamu Tezuka O Metrópolis Virou um longa metragem Anime Escrito Pelo Katsuhiro Otomo Olha só Do Akira mano Foda pra caramba E o filme é excelente também O mangá saiu no Brasil também Então você vê Isso pra citar algumas Das influências Tá ligado em tudo Que a gente gosta É uma das pedras angulares Da cultura moderna Não é a toa Que virou patrimônio Intelectual da humanidade É o mesmo Então acho que é isso né Draguinho É isso Falando bastante né O lançamento imperdível Da Aleph aí A gente recomenda total Porque é muito importante Assista o filme O filme é gratuito O dinheiro que você ia economizar no cinema Ou pra alugar um DVD Você compra o livro Você compra o livro O livro você pega Pelo link do Pipoca Pra dar uma força aqui pro canal Esse vídeo deu trabalho Que foi uma grande pesquisa Que a gente fez Assistiu o filme de novo Então vai pelo link do Pipoca e Nankin O link da Amazon Na Amazon sempre tem desconto Então aproveita Você vai estar lendo Nada mais nada menos Do que a primeira Ficção científica Distópica Que já existe E que influenciou Um monte de ficção científica Que a gente tem certeza Que vocês já viram E curtem pra caramba Então vocês estão indo Na base de tudo É fundamental né Danielzinho Fundamental Tanto o livro Quanto o filme Completamente fundamental E eu acabo encerrando aqui Falando o mote Do livro Que faz muita gente Pensar até hoje É uma das frases Mais simbólicas Do cinema de todos os tempos É o mediador Entre o cérebro e as mãos Deve ser o coração Você concorda com isso? Não concordo Não concordo Que o mediador Entre o cérebro e as mãos Deve ser o coração Esse foi o grande mote Mas isso é o final do filme E gera muita discussão até hoje O final do filme é polêmico Por causa dessa mensagem Que passa É um final assim Que abre muita interpretação É moralista né É moralista E também depende Dos dois lados ali né Tipo o Hitler Pode gostar dele E sei lá E o trabalhador mais base Mais da base Pode gostar também Também pode gostar Então o final meio que Gera discussão até hoje Até hoje E acho que é parte do sucesso De tanto se falar de metrópoles É esse moto aí Que ela e o Fritz Lang criaram É vendo o filme No livro vocês vão entender Esse mote aí Vamos dar spoiler nesse sentido Mas é legal que ele dê discussão até hoje Sim, muito É muito legal isso daí Apesar de eu não gostar da mensagem É Eu acho que o fato de promover discussões É muito positivo E o próprio livro brinca com isso né Tem duas citações disso Uma até e outra do Fritz Lang Que não concordam E eles discordam E eles discordam Exato Logo na abertura do livro né Sensacional É isso galera Tudo sobre metrópoles Desce pra galera do Bipocker aqui Que programácio Foi bom ou não foi bom? Foi ótimo Foi bom Eu adorei Bruno Eu gostei também Foi bom pra você? Foi bom pra mim Desce Pronto Deixa o seu É sempre bom falar de clássicos Esses clássicos né Essas coisas importantes Maravilhoso Ainda mais cinema e literatura juntos ali né Estão interlaçados Então é isso Deixe seu like Tenho certeza que vocês gostaram E se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Toda quarta Toda sexta Todo domingão Nós tamo aqui Hipóquia na quinta aqui Beleza? Valeu Tchau gente Tchau Tchau